Hoje nós estamos estreando um novo quadro chamado Comidas Estranhas, onde a ideia é apresentar comidas diferentes que existem ao redor do mundo. Depois da vinheta! Olá, meus pupilos da saúde! Hoje eu vou falar sobre um prato um pouco diferente chamado haggis. Esse é um prato exótico da cultura escocesa, mas antes eu quero pedir para você respeitar a cultura escocesa, porque o que pode parecer estranho para nós, para eles é um prato bem exótico, um prato assim nobre. Devido a toda a cultura desse país, o que eles passaram, então tudo isso contribuiu para que esse prato fosse criado. Apesar de nós acharmos estranho, mas eles adoram esse prato. Já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as nossas recomendações e assistir esse vídeo até o final. Tem e-book na descrição do vídeo. O haggis, ele é um prato escocês, que é servido em ocasiões muito especiais para os escoceses. Situações assim, que precisam de um certo grau de nobreza, alguma coisa importante que está acontecendo no país. Ele é servido ao som de gaitas de fole. Este prato é feito com órgãos de ovelha, então eles usam lá o pulmão, os rins, alguns miolos, eles colocam farinha de aveia, cebola, algumas ervas finas e ele é cozido com o intestino da ovelha. Então eles pegam todas essas carnes e colocam dentro do intestino, de um pedaço de intestino e cozinha isso daí. Se você está pensando que o haggis, ele é parecido com a buchada de bote, você acertou, ele é bem semelhante. Este prato é considerado um prato exótico para os escoceses, um prato especial, utilizado em ocasiões especiais. Então ele é servido ao som de gaitas de fole e quando ele é servido, a pessoa mais graduada do ambiente que deve cortar o haggis. E ela faz isso utilizando uma espada. E os escoceses descrevem esse momento como o momento mais legal dessa parte, que é ver as vísceras saindo dessa pequena bolinha que eles cozinham. Quando eles cortam lá com a espada, todas essas vísceras saem. E falou que é o momento especial da ocasião exatamente este. É uma sensação um tanto curiosa, né? E as pessoas que já comeram o haggis, elas relataram que ele é uma carne com gosto forte. E parece que eles estão mastigando um tipo de gelatina. Só que ele não é ruim. Um detalhe curioso é que em 1971, o FDA, que é um órgão americano, parecido com a Anvisa aqui no Brasil, ele proibiu a entrada do haggis nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele vem com a carne do pulmão da ovelha. E segundo o FDA, isso aí pode acarretar problemas de saúde para o povo americano. Ele só é permitido se ele não tiver a carne de pulmão. E se você realmente procurar no Google sobre doenças de pulmão de ovelhas, você vai ver que tem bastante coisa. E se você nunca comeu haggis e quer comer pela primeira vez, coma pouco para você não passar mal, porque é um alimento bem diferente, uma carne bem forte. E é um prato para ocasiões especiais, momentos especiais, sendo que a pessoa mais graduada do ambiente deve ser viva. E você, comeria um haggis? Deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Que a alimentação seja parceira da tua saúde. Até mais.